Estamos de volta com o segundo programa sobre o pensamento de Emmanuel. Ao comemorarmos 100 anos de publicação do primeiro livro dos Espíritos, em 1957, Emmanuel também escreveu livros correspondentes às obras fundamentais do Espiritismo. Temos o Religião dos Espíritos, em torno da substância religiosa de O Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, que são estudos e dissertações em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, Seara de Médiuns, sobre o conteúdo ético-moral de O Livro dos Médiuns, Justiça Divina, estudos e dissertações sobre a substância religiosa de O Céu e o Inferno. Na complementaridade dessas obras, temos A Caminho da Luz, sobre os bastidores espirituais da história da humanidade, desde a criação, em acordo conceitual com a gênese de Allan Kardec. Também não podemos deixar de citar o pequeno grande livro Pensamento e Vida, com aconselhamento sobre saúde, educação, família, filhos, obsessão, enfermidades e muitos outros temas, de forma clara e sem complexidade. No livro de sua autoria, O Consolador, construído em formato de perguntas e respostas, está dividido em três partes, Ciência, com a introdução sobre o Espiritismo e a necessidade da ciência, e em seguida, os diversos departamentos da ciência atual, com as perguntas e respostas concernentes. Na segunda parte, temos Filosofia. Diz Emmanuel que a filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do Espírito encarnado na Terra. Essas afirmações de Emmanuel estão confirmadas pela própria estrutura de O Livro dos Espíritos e também vão ao encontro de uma mensagem psicográfica obtida durante o Congresso Mundial Espírita em comemoração aos 200 anos de Allan Kardec, em Paris, no ano de 2004, quando o Espírito Gabriel Delany sintetiza essa tríade de abordagens, ciência, filosofia e religiosidade, melhor dizendo, enfatizando que a filosofia humana teria muito a ganhar com a filosofia espírita, que estuda o princípio inteligente do Universo em suas diversas manifestações evolutivas. Na terceira parte do livro O Consolador, a religião como manifestação da lei de adoração nas consciências humanas. Como o nosso programa diz respeito à filosofia espírita, vamos destacar alguns temas da segunda parte. Na questão 122, o pensador coloca meios de se alcançar a intuição segura e sadia. E, neste sentido, o pensamento de Emmanuel e de León Denis se encontram de forma magistral. Ambos colocam o esforço sincero, a vontade firme, a meditação sadia, como veículos da amplitude da intuição. No capítulo da felicidade, da dor, temas da filosofia e da filosofia espírita, esclarece Emmanuel que o sofrimento do espírito é a dor-realidade. A dor moral é a essência e o tormento físico de qualquer natureza, por ser fenômeno, é a dor-ilusão, temporal e restrito. A felicidade não é a do mundo, mas a realização da paz de consciência. Emmanuel amplia esse conceito dizendo que o Evangelho não traz os risos superficiais do mundo. A verdade é que Jesus ensinou suas lições nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Sua primeira revelação foi nas bodas de Caná, entre os júbilos da família. Seus ensinamentos, à margem das águas do Tiberíades, desdobraram-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidos na fé e no trabalho sadio. Em Jerusalém, diz o pensador, junto das hipocrisias do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, o mestre divino não poderia sorrir, atentando à mentira ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência. Eis por que, em seu ambiente natural, finaliza Emmanuel, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor, de encantamento e de alegria. Com relação ao determinismo e ao livre-arbítrio, vejamos o que o próprio autor nos diz, na questão 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio, ao mesmo tempo, na existência humana? Responde ele, Determinismo e o livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta da sua educação e de seus méritos na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Na questão 133, havendo o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na vida humana, como compreender a palavra dos guias espirituais quando afirmam não lhe ser possível influenciar a nossa liberdade? Não devemos esquecer que falamos de expressão corpórea em se tratando do determinismo natural que prepondera sobre os destinos humanos. A subordinação da criatura em suas expressões do mundo físico é lógica e natural nas leis das compensações, dentro das provas necessárias. Mas no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre na escola do seu futuro caminho. Seus amigos do invisível localizam aí o santuário da sua independência sagrada. Em todas as suas situações, o homem educado pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício e onde falam as que se formam pela força da sua vaidade pessoal ou do seu egoísmo. Como ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha nesse particular. Ainda na questão 134, Como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo de sua vida? Responde Emmanuel. A determinação divina, a sagrada lei universal, é sempre a do bem e a da felicidade para todas as criaturas. No lar humano, não vê um pai amoroso e ativo com um largo programa de trabalhos pela aventura dos filhos? E cada filho, cessado o esforço da educação na infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a humanidade, ou melhor, de toda a comunidade familiar? Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer, de modo absoluto, no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados ou irmãos em humanidade, no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Realmente, o pensamento profundo de Emmanuel nos cerca de esclarecimentos e de esperanças. Ficamos por aqui. Até o próximo Filosofando. Filosofando. Legenda Adriana Zanotto